E aí galera do YouTube, beleza com vocês? Meu nome é Hernando Hiperti e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu trago mais uma dica do CorelDRAW X7, onde eu vou estar mostrando hoje como está fazendo a substituição de uma determinada cor em um objeto. Muitas vezes a gente se depara com algum objeto e existem muitos elementos com aquela cor e eu preciso fazer a sua substituição. Então como que eu faço? Eu posso fazer manualmente, um a um, objeto a objeto, ou eu posso fazer de uma maneira muito mais rápida. A primeira opção seria fazer essa substituição manualmente. Então eu pego o objeto e aí venho na cor e altero para a cor que eu quero. Aqui se eu quiser colocar uma cor específica, eu posso utilizar aqui esse misturador ou eu posso colocar um valor específico. No caso aqui vamos colocar um valor específico. Vamos colocar o valor 100 para ciano e 100 para magenta, que equivale ao azul. Então damos um OK e aí você já tem a cor. Vamos colocar um verde também. Eu posso colocar um verde que seria 100 para ciano e 100 para amarelo. Como que eu faço para fazer essa substituição em todos os elementos? Aqui se eu fosse trocar a cor de todos os objetos na cor amarelo para a cor verde, daria muito trabalho. Então como que eu faço de uma maneira muito mais rápida? Então, eu só vou desfazer aqui, com o objeto totalmente desagrupado, observem, aqui, está desagrupado, eu vou vir aqui no menu editar, localizar e substituir, substituir objetos. E aqui eu vou escolher, nesse assistente, substituir uma cor. Então, eu venho aqui em avançar, vou localizar a cor que eu quero substituir, pego aqui o conta-gotas, escolho a cor, observem a cor. Ela é uma cor amarela, onde nós temos 8% de cian, 36% de magenta, 88% de amarelo e 1% de preto. Então, eu vou estar escolhendo essa cor. E aqui eu vou estar mudando para a cor que eu quero. Aqui eu vou estar escolhendo esse verde, que é o verde puro, e nós vamos deixar aqui para substituir todos os preenchimentos. Se, quando eu fizer a substituição, a gente verificar que tem algum contorno nessa cor, depois eu tenho que voltar aqui e trocar para contorno também. Vamos clicar em concluir, e aqui eu vou substituir, localiza a próxima, substitui, localiza a próxima, substitui, ou substituir tudo, que é o mais rápido. Observem, substituir tudo. Se algum objeto tiver o contorno, por exemplo, em uma determinada cor, eu também posso fazer dessa forma. Vou lá em editar, localizar e substituir, substituir objetos. Eu escolho aqui a cor, aqui a cor, né, refere-se a cor amarela, que é aquela cor que eu já defini lá. E aí eu vou trocar aqui para a cor verde. Contorno, ali se refere um contorno. Concluir, ele já localizou e eu vou substituir. Observem, né, que ela já substituiu. Dão OK e fechar. Então, pessoal, essa é a maneira mais rápida de fazer a substituição em vários objetos de uma determinada cor para outra cor. Essa foi a dica de hoje. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos. E não se esquece de se inscrever. Ativa o sininho também, assim você não perde nenhuma novidade aí do canal. Vou indo nessa, pessoal. Grande abraço. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti